Hoje, estamos aqui dentro do mato, olha o Vigulino lá, estamos cortando estaca, estamos cortando não, o Vigulino está cortando ali, vamos pegar três estacas aqui, mais linheira que é para nós fazer um stick lá, e o Vigulino está aqui me dando uma força, olha, olha, quase estourou a estaca no meio, olha, vixi, eu estou mesmo debaixo dos gás, olha, o William, por aqui eu não achei outra não, nessa parte aqui de cima, Vamos lá, vamos? Vim, 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 vamos lá Vim, 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 Vim Mostrando as habilidades de mateiro dele Aqui pessoal, eles deixaram a jurema já pra isso, pra fazer estaca Aí eu falei com o senhor ali, ele me deu três Aí nós veio tirar aqui pra... Vamos registrar a casinha mais linheira pra colocar no pé do muro lá, né? Olha, e o regulinho tá pegado aí, ó Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Pra vocês aí pessoal, que aqui a vida não é fácil não, vóia A vida não é fácil pro regulinho não Eu acho que ele não vai cair uma dessas gaia, aqui ó, que ele tá enganchado Aí é triste, né? O pobre sofre, viu meu pai de sangue Quando não é 100 é 70 Era tão bom mesmo, né? Tem gente que assiste o vídeo que tem condição, pô, de dar um motosserro e o cabo é mais rindo Ô William, eles acham que é pouco investimento pra eu Dois mil anos depois Olha Ô menino mateiro Ô William, o que tá estragando esse pé de urema, você fica aqui, ó Não entendi O que tá estragando esse pé de urema, você fica aqui Vai cortar ele no meio, agora Não Tem muito lá já, pô Aí pessoal Mais três estacazinhas aí Caso tem Tem onze lá Com mais três daqui Onze com três, né? Quatorze, né? Eita Nove Olha, você tá doido pra dizer madeira Nem madeira é, que faz tempo, viu? Três mil anos depois Tá lá o vigolinho, ó E meu celular tá descarregando Tá descarregando, bicho Ah, então não vai derrubar o pau Pra abrir o empano não, só mostrando Olha Ele tá atorado lá já É mó dessas gaias aqui, ó Se nós tivéssemos trazido uma corda na hora Eu puxava ele, né? Vou Aí pessoal Se o vídeo parar e o vigolinho não terminar É porque o meu celular tá descarregando Já deu cinco por cento aqui, já Olha, o vigolinho já Tá com a bateria pronta ali do dele O meu tá cinco por cento E o de vigolinho tá dois e meio Passou o dia todinho carregando Olha, passou o dia todinho carregando Não carregou nada Olha, pra onde nós temos que ir ainda Vou parar o vídeo por aqui Que eu vou ajudar o vigolinho ali Ali, ó O vigolinho agora Torou ela Agora se abusou mesmo E Tá botando pegada ali, ó Olha Ela derrubou ela dali E aquela enganchou essa aqui de cima E não desceu, não Ainda falta mais duas Não vai procurar as outras duas por aí agora Aí eu acho que Eu creio que vocês só vão ver agora Quando nós vim é buscar Eita Quando nós vim é buscar aí vocês eu O restante do vídeo aí Que eu vou desligar Que o celular tá descarregando Segundo destaque aí, ó Que o meu celular tá já Segundo destaque aí A gente tá escolhendo outra por aqui Aí tu bota aqui, ó Que linda pessoa Uhul Não para Eita que é formiga Se der pra filmar essa Essa vai fazer Crac, crac Tá, bem Olha como ele tá cortando bem bonitinho Dá para dizer no motosserra O vigolinho no motosserra Ó, viu Cara de malvadão Ó, essa ele tá ligeiro Porque aquela outra tinha posição não, né William Não Machado Não ajuda É, fiquei desacunhando Até o machado não é nosso, pessoal Peguei-me emprestado Madeira Tá, vigolinho Trabalhador Esse menino é O lenhador do norte Pica pau, pô Dá um tamanho bom Essa daí Dá, vigolinho O menino é forte Ó, ó, ó E aí O machado Aí, meu filho Ué Olha, já estourou um bocado na mão Vou parando por aqui Essa é a segunda Eu acho que a terceira Não dá para nós mostrar mais não Destaque O celular ainda está firme Igual um vigolinho Olha Tá, o vigolinho Sai do lado Tudo Ele voou, viz Olha ali o toco Só botar para gravar na hora Que parou, pô Olha aí, pessoal Estamos aqui ainda O vigolinho tentando derrubar aí Que o machado está querendo sair do cabo Mas estamos na luta E o pé de coisa já já cai Olha Olha Madeira Enganchou-se Para vocês verem como é as coisas que acontecem de imprevisto Eu saí de casa Eu disse à velha que eu ia buscar a maniva Olha onde eu estou Cortando Cortando não Não é filmando o vigolinho cortar a estaca Que até agora eu não peguei no machado Mostra a mão aí, vigolinho Mão de moça Olha a mão do vigolinho Cheia de calo Estourando Estourando Mão de moça Essa é boa, viz Esse vigolinho Parece que essa ainda é a melhor das outras, né? É E as mulheres não querem o cara, velho Foda, né? Olha o de savel Vai sair, viz Olha o de savel Eu vou ali buscar a maniva Olha lá a maniva para ir buscar Aí cheguei lá na maniva Juntei a maniva tudo num canto só Aí disse Agora eu vou em casa Buscar os carneiros Para eu ir buscar a maniva Passei direto Aí fui falar com o cara Para arrumar as estacas Aí ele mandou eu vir tirar Me deu Aí eu falei com o vigolinho Aí ia marcar com o vigolinho Para nós vir amanhã O vigolinho Não, né? Vai é hoje O menino disse Poxa, para trabalhar Parece que está comendo ração de galho de briga Olha, querendo sair Olha o cabo Querendo sair Mas nós não para não, vigolinho Olha, um dia Quando Deus nos der condição Nós compra um motosserra, nego E uma terra Para nós tirar a lenda Na nossa própria terra Olha a hostiga aí, viz Isso é besteira Olha, hostiga É o tempero do meu feijão Viz, viz 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 Tchau.